Música 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 Bom pessoal como vocês estão vendo aí Essa falha aí ó Quando a gente prega ela Com o tempo que tá frio ela fica ajustadinha Quando o sol esquenta ela abre Entendeu E quando a gente molha ela pra encher pra concretar Ela acaba fechando a cena Aí a proteção do patamar Aqui é o patamar Música Bom pessoal é isso aí Mais uma escada do nosso canal O nosso canal escada lá Mais uma escada fabricada por maiús Valeu galera até a próxima Bom pessoal Amigos Facebook aí já Cerramos aí o nosso serviço aí ó Acabamos de concretar ó Prontinho Tá tudo no acabamento Do jeito O patamar já pronto aqui Segundo patamar ali Segundo patamar ali Segundo patamar ali Mostra pra vocês Ó Tá aí galega aí ó Meu companheiro aí ó Meu futuro carpinteiro Carpinteiro Fazedor de escada Vou fechar ele de encarregado Aqui é o fundo do patamar Lá de cima Que eu acabei de filmar Tá aí a obra aí ó As vigas já estão já quase prontas Pra Completar Ferrar já tá lançada Falta só Jogar forma Nosso amigo E tampinha Tá na execução Dessa viga aí E aqui tá o nosso trabalho Concluído Semana que vem Nós estaremos aí Em outra Construção de escada E aí E aí E aí E aí E aí E aí